Se for preciso eu te espero mais quinhentos anos Por toda minha vida Você é meu destino Dona, dona do meu destino Assim vou vivendo, levando na casa Se romper o instinto Olhos rasos d'água com sede de amor Coração faminto Na mesma janela que eu devia partir E que eu fiquei chorando Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando E que eu fiquei chorando E que eu fiquei chorando E que eu fiquei chorando